Jesus, 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 só Tu podes me ajudar e das minhas angústias, liberdade. Jesus, 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 só Tu és a solução, o remédio pra curar meu coração. Jesus, 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 só Tu podes me ajudar e das minhas angústias, liberdade. Jesus, 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 só Tu és a solução, o remédio pra curar meu coração. Jesus, 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 só Tu podes me ajudar e das minhas angústias. Amém. Amém.